Não me convidaram pra essa festa esnob Pra ver no Rolls Royce os dois cavalos bater Ficar sem beber, sem ir no banheiro E levar um tiro se eu tentasse correr Não me comovi com o discurso da muda E o beijo na boca será que é meu fim Ver uma facada orquestrada num mito Sem investigação pra cima de mim É Brasil, mostra o teu salário Do teu bolso otário pra comer capim É Brasil, acima de tudo e acima de todos O coisa ruim O coisa ruim Não me convidaram pra festa da posse Ver o Bolsonaro chegar ao poder Com Rodrigo Maia e Eunice Oliveira E as primeiras damas atrás a correr O Pinheiro, o Macri e o Netanyahu O Sanei e o Collor tão tirando o sarro Vetaram a presença do Nicolás Maduro E do Raul Castro E do Raul Castro E é Brasil O Guiné